Tá, mas cadê as fichas que nós ganhamos nas roletas? Cadê as fichas que nós ganhamos nas roletas? É isso aí, galera. R$200,00 esse lixo desse jogo, você gasta e não vê absolutamente nada. Aqui pra você, StumbleGuys. Eu nunca mais vou jogar esse lixo desse jogo na minha vida, mano. Mano, você tem sorte no StumbleGuys? Eu vou falar que eu tenho sorte. O Niquinho nem tanto, porque a maioria das skins aqui da minha conta fui eu que consegui. Não, foi eu, ó. Ah, o que o Niquinho conseguiu foi esse dragão aqui. Eu também consegui esse, eu também consegui esse, esse, esse. Ah, verdade, verdade, Niquinho, você conseguiu essa. Só que quando eu venho e aperto uma vez, eu já consigo uma skin das mais raras de todas. Ah, não, eu consegui isso, 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 eu consegui tudo isso. Só que hoje, galera, a gente não tá aqui pra isso. Tá vendo que a gente tá com R$592 fichas Stumble? Pois é, e quase mil gemas Stumble. A gente vai forrar tudo isso tentando pegar uma única skin. Não, eu quero só colocar, eu quero pegar. Ah, você quer pegar o Super Guys? Super Guys. Só que eu quero o Banana Gay. Tá bom. Mano, Stumble Guys copiou na cara dura a skin do Fortnite. Então é essa que a gente vai pegar, né, Niquinho? Tem até o Andesivinho aqui da Banana Fortnite. Ó, pai, mano, eu já consegui uma skin nova já. Ah, o Niquinho conseguiu o gatinho aqui, ó. Por isso, tem muito. O gatinho ele pegou, essa aqui também é nova, essa aqui. Então, as novas épicas, tão fácil de vir. Só que hoje, a gente vai tentar pegar a banana. A gente sai as. Se você tem a sua, a bananinha, saiba que eu morro de inveja de você, porque eu quero essa skin. E é hoje que a gente vai conseguir. Então se inscreve no canal, apoia a Lema Rocha lá no Fortnite, com a tag Lema Rocha. E comenta seu nick aí, porque eu vou estar escolhendo umas pessoas pra mim adicionar. Tá chegando o passe de batalha de 17, em vez de dar pro Niquinho, eu vou dar pra você. Bora, 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 bora. Beleza, beleza, beleza. Sem delongas, já vamos vir aqui na loja. Niquinho, nove horas pro meu... Pra minha roleta gratuita, você usou? Nove. Você usou nove horas atrás. Você não pode usar. Não, beleza, beleza, beleza. Então essas fichas que você conseguiu, é tudo minha. E vamos começar torrando uma ficha gemas? Não, eu não quero saber de torrar gemas. Eu quero saber disso aqui, ó. Um, dois, três e... Let's go! Mano, por favor, já vem a bananinha de primeira, porque eu sei que vai vir. Então nem adianta você ficar... Beleza, pelo menos a gente vai ganhar 30 fichas estambul. Agora, deixa eu ir. Agora, vamos rodar um pouquinho nisso aqui, ó. Calma aí. A gente vai ganhar um pouco de ficha estambul, então vamos rodar... Vamos rodar duas, vai. Vai, 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 vai. Tem como a banana vim aqui? Tem não, Niquinho? Tem, tem. Opa, beleza, ganhou uma épica. Tem como ver uma banana aqui, hein? É, tem como. A gente acabou de ganhar 15 fichas estambul. É mesmo? Ah, que saco. Ali tinha banana, você viu? Beleza, 8, 15. Vamos rodar mais uma vez. Aí depois só eu, né? Ah, Niquinho, você não tem sorte, cara. Eu quero, Calder, eu consegui duas skins especiais. Ah, mas é mais raras. Aí, 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 aí. Ah, fedorento. Beleza, 8, vai, Niquinho, você. Vai na estambul, vai. Na estambul. Vamos, 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 vamos. Bananinha, eu sei que você vai vir. Então para de ficar fazendo isso e vem logo. Ah! Que isso, velho? Não é possível. Beleza, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Mano, tem que vir, galera. Eu preciso liberar isso aí. Mano, você viu, mano? O Super Guys acabou de passar. Eu vi. Ah, qual é? Beleza. 15 finge de estambul. Tá bom. Calma. Quatro beijos, pai. Vamos, 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 vamos. Ah, qual é? Você parou muito rápido também. É mesmo. Galera, eu quero muito essa skin, velho. Aí. Ah, mentiroso. Mentiroso. Olha só que mentiroso estambul. Estambul é muito mentiroso. Nossa, tá muito zoado isso. Ah, Super Guys. Mano, isso é praticamente impossível, tá? Só tô te falando isso, velho. Tá, tá. Vamos tirar bastante dessa? Tô te fazendo bastante difícil. Três vezes. Beleza, vamos. Mano. Olha só que são fados. São fados. Mano, são muito pilantras aí. Pilantra, pilantra, pilantra. Pilantra, pilantra, pilantra. Mano, eles são uns lixos, velho. Olha isso, mano. Que isso? É só torra ficha, mano. Mano, você é só torra ficha. Você só torra a ficha e não vem absolutamente nada. Deixa eu tirar uma. Vai. Que isso, cara. Nem épico vem. Mano, estambul guys, sem doer, velho. Você tá zoado. Estambul guys tá muito zoado. Olha ele. Ah, finalmente é. As épicas também dá oito ficha estambul, mano. Estimul. Ah. Que merda. Deixa eu tirar uma vez do jogo. Dois, três e... Let's roll. Mano, por favor. Eu tô jogando no gatinho, hein? Ah. Ai, mano. Que cocô. Que cocô, velho. Isso é um gastrola. Vamos. Agora é tudo que a gente tem, Niquinho. Ou é isso ou não é. Ai, que... Nem lendária. Nem lendária. Mano, o estambul... Mano. O estambul... O estambul... Mano, o estambul... Não, o cocô, mano. Ai, pananinha. Skin especial. Ah! A skin... A skin especial vem quanto? 700. Vem repetida. Caraca. 700 o quê? Estambul. Nossa, velho. Se finge que é especial, eu vou surtar. Ai, mano. Não é possível, velho. Não é possível, eu vou surtar. Mano, galera, é sério. Eu quero muito essa skin. Ai, eu tô chorando. Cadê a banana? Eu não vi ela aqui. Também não. Por que ela não tá vindo? Eu não sei. Não, deixa eu te dizer uma vez. Vai. Se eu te dizer uma vez, eu acho que aparece uma banana. Por que ela não tá vindo? Eu não sei. Eu ia apertar o poder do Minguinho. Mano, é possível. Vamos, 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 vamos. Cadê a banana? Banana, 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 banana. Ah! Esquerda! Mano, isso é impossível. Mano. Como não vai vir nada, mano? Gastar tudo isso de ficha. Vim. Alguma coisa vai vir. Pai, calma aí. Eu tenho uma estratégia. Pai, eu tenho uma estratégia. Ó. Ó, eu vi um vídeo de um cara que ele subiu aqui pra 5. E ele subiu pra 5, rodou e tirou e rodou de novo pro 5. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Calma aí. Vai. Ó, ele roda, aí ele tira. Aí vem 5. Não, vai gastar muito. E aí ele espera. Espera o quê? Aí espera pra ver se cai alguma coisa. Aí nós vai ver lá. Vamos girar. Calma, calma, calma. Aí nós vê lá o que a gente ganhou. Se a gente ganhou o Super Guy, não ganhamos nada. Caralho, mano, você gastou 300 fichas estambul pra fazer nada. Você saiu do bagulho e não gastou nada. E gastou tudo. Não, é porque veio tudo repetido. Tá, então cadê os bagulhos? Ué, o quê, mano? Você gastou 100... Você entrou aqui, você gastou 5 mais 5. Você gastou 380 fichas. E cadê? Tá girando ainda? Como não veio? Então cadê? Não veio nada? Não, ainda tem ficha de estambulho. Não, irmão. Cadê o resto das fichas? Tá, mãe. Cadê as fichas que nós ganhamos nas roletas? Cadê as fichas que nós ganhamos nas roletas? É isso aí, galera. 200 reais esse lixo desse jogo. Você gasta e não vê absolutamente nada. Aqui pra vocês, tambogais. Eu nunca mais vou jogar esse lixo desse jogo na minha vida, mano.